Olá, meu povo! Estou aqui pra gravar mais um vídeo. Eu gravei um vídeo recentemente falando a respeito de bênção patriarcal, que foi um pedido de uma inscrita aqui do canal. E eu fico muito feliz que vocês estejam participando, porque esse canal existe por causa de vocês. E eu vou me esforçar ao máximo pra sempre gravar os vídeos que vocês me pedem, porque sem vocês esse canal não é nada. E hoje eu vim gravar o vídeo também a pedido de uma inscrita, a Larissa Conte, eu não sei se o nome dela fala trupeu, trupeu ou trupeu. Me desculpe, Larissa, se eu não consegui pronunciar direito seu sobrenome, mas enfim. Ela me sugeriu gravar um vídeo pra contar a minha experiência com family, family, search. Gente, eu sou péssima pra poder pronunciar em inglês e pedir ajuda ao Google. Family search. É assim que se fala, desse jeito. Enfim, aí ela me deu a sugestão, ela falou o seguinte aqui no pedido dela. Uma dica de vídeo que você pode fazer também é contar sobre a sua experiência com o Family Search. Isso aí. Se você encontrou ou ter passado por lá, se descobriu informações interessantes e etc. Eu achei esse tema muito interessante. Eu já comecei a fazer a minha árvore genealógica. Pra quem não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e não sabe do que se trata, esse é um site onde você pode fazer pesquisas, você pode montar a sua árvore genealógica. E através do site você pode fazer pesquisas e encontrar informações sobre seus antepassados. A igreja tem muitos registros, assim, do mundo inteiro. É um trabalho, assim, muito bonito que a igreja tem. Onde você pode encontrar, sei lá, informações, descobrir quem foi seu avô, seu bisavô, seu tataravô. E literalmente você construir a sua árvore genealógica. Você pode ver toda a sua linhagem desde, sei lá, quatro, cinco, seis ou mais gerações passadas. Eu já conheci pessoas que chegou até Adão. Essa foi uma pessoa engajada. Mas eu acho que eu não passei da terceira geração mais por falha minha mesmo. Eu preciso trabalhar mais na minha árvore genealógica. Então esse site, ele pode ser acessado, ele pode ser pesquisado tanto por membros como por não membros. Você pode entrar como membro e colocando lá o seu número de membro. Ou você pode entrar como visitante. E vai ter acesso a todos os arquivos da mesma forma. Então lá você vai colocar o seu nome, seus dados pessoais, os seus pais. Aí os seus antepassados, você vai colocar o nome, sobrenome, a data de nascimento. Que se já tiver esses registros no site, ele vai dar certinho pra você. E se não tiver os registros no site e você tiver esses registros na sua mão, você cadastra lá e vai estar cadastradinho direitinho. Eu não consegui encontrar, nunca consegui encontrar nenhum familiar meu lá. Mas eu confesso que alguns familiares meus têm dificuldade mesmo de saber as informações completas. Porque você precisa saber o nome corretamente, nome, sobrenome, a data de nascimento e a data de morte. Se você não saber a data certa, mas data aproximada, pelo menos o dia ou pelo menos o ano, pra poder inserir no site e também pra poder o site refinar a busca. Lá, quanto mais informação você tiver, como por exemplo, local de nascimento, nome do pai da mãe, mais fácil pra você localizar. Eu conheci esse trabalho logo que eu fui batizada. Teve uma atividade na estaca que eu pertenci em Belo Horizonte e muitos jovens... A verdade, a atividade era pra estaca inteira, mas muitos jovens foram convidados pra poder fazer esse trabalho de genealogia. E aí colocaram assim uma bancada enorme, com vários notebooks e nós podemos fazer o trabalho, tanto de construção da árvore genealógica, como também o trabalho de indexação. Através do trabalho de indexação, que o site Family T-Shirt, que eu não sei falar o nome, que o site acaba realizando essas pesquisas. Tem um aplicativo de indexação e esse aplicativo, a igreja tem alguns registros microfilmados e aí, por exemplo, eu sou uma indexadora. Eu vou entrar lá com a minha conta Sud, com o e-mail tudo certinho e aí vai aparecer lá os documentos microfilmados e eu vou meio que transcrever o que está escrito naquele documento de forma digital. Eu vou digitar lá todas as informações, o nome da pessoa, local de nascimento, data, tudo certinho, tudo corretamente. E esse site, ele é tão sério, tão sério, que tem que passar por uma revisão e você tem que, assim, estar certo que aquela informação que você está colocando é a correta, porque tem muitos documentos que são muito antigos e, às vezes, você não consegue entender direito a letra. E lá tem, inclusive, a opção, que se você não entendeu direito, você pode rejeitar aquele arquivo e deixar, porque tem indexadores que é um ninja que entende cada garranjo. É tipo letra de médico. Então, através do programa de indexação e o programa onde você constrói a sua árvore genealógica, você consegue descobrir as suas origens, a sua liagem. Ou, de repente, você já sabe as suas origens, mas você só quer montar lá a sua árvore e isso é um trabalho muito bonito. Como eu disse, eu ainda não tive o prazer de encontrar nenhum familiar meu através do site, mas eu tive uma experiência muito incrível fazendo a minha genealogia. Achei bem interessante. O pai da minha mãe, ele se separou da minha avó, acho que antes de eu nascer, sabe? Há muitos anos atrás e eles não viviam mais juntos e a minha avó já tinha um novo companheiro, um marido e aí nós crescemos e tal. E esse meu avô, ele era alcoólatra, então ele não dava certo morando com filhos, ele não dava certo morando com ninguém, por causa do vício. E todos os filhos tentaram ajudar ele, venceu o vício, bater uma vida digna, mas ele simplesmente não aceitou. Ele ficou um tempo na casa dos meus pais, ele já tentou ficar em outros lugares, mas ele não aceitava. E aí ele voltou pra cidade dele, pra terra onde ele vivia normalmente, mas aí chegou em um estágio onde ele tava bem velhinho e ele não queria morar com os filhos. O que que ele fez? Ele se oblige, espontânea vontade, foi pra um asilo e ele deixou lá a aposentadoria dele pra pagar as despesas dele. E ele vivia naquele asilo, era sendo cuidado pelo asilo, só que um dia ele morreu e tipo, ninguém da família nem sabia que ele tinha morrido, porque ele foi pro asilo, não avisou ninguém e enfim. Os anos se passaram e aí alguém da minha família ficou sabendo que ele tinha morrido, mas ninguém sabia quando, como, ninguém sabia de nada. E quando eu comecei a construir a minha genealogia, eu queria muito colocar ele lá. Eu queria muito as informações, eu tava naquela ânsia de completar, pelo menos a minha última geração. A parte que era assim, meio que de primeiro grau, pai, mãe e avó. Então eu orei muito ao Senhor, eu queria muito essa informação do meu avô. Eu já tinha colocado da minha avó, do companheiro dela e de outros parentes. Falei, gente, eu quero colocar o meu avô Geraldo. E eu senti aquele pensamento comigo. E um dia eu decidi e orei especificamente por esse nome. Falei, Senhor, eu quero colocar o nome dele e me ajuda, me dá uma luz, não sei. E eu entrava no site, digitava o nome dele, não aparecia nada, nenhum registro. Então um dia eu tive meio que, eu posso dizer que foi como se fosse uma inspiração. Eu acho que foi mais assim um espírito mesmo me orientando. E sabe assim, quando você ouve claramente uma voz, eu ouvi claramente uma voz falando, liga no cartório da cidade tal. Aí eu fiquei, por que que veio essa voz assim? Por que que veio isso na minha cabeça? Por que que eu ouvi essa voz? Aí eu fui, mandei mensagem pra minha mãe e perguntei, mãe, existe a possibilidade do meu avô morar ou ter morado nessa tal cidade? Ele disse, sim. Ele já morou lá no passado, então sim, pode ter morado lá antes de morrer. E aí eu procurei na internet o telefone dos cartórios e então eu descobri que tinha um cartório na cidade. Que veio, né, da voz que eu ouvi, da sussurra do espírito. E eu liguei no cartório. E aí eu fui e expliquei. O rapaz que me atendeu, eu falei que eu queria saber a informação, porque eu tive um avô que morava nessa cidade, que há muitos anos eu não tinha notícia e que eu não sabia se estava vivo ou se estava morto. E que meu primeiro ponto de partida era pesquisar nos cartórios se tinha algum registro, porque se ele tivesse morrido teria que ter certidão de óbito lá. E aí eu liguei pro cartório, conversei há algum tempo com o rapaz. O rapaz do cartório ficou meio desconfiado. E aí eu fui e falei pra ele, falei, moço, eu moro em Belo Horizonte, eu não tenho notícia do meu avô há muitos anos e eu não tô sabendo nem onde procurar. Então eu tive a ideia de procurar nos cartórios, porque se ele tiver falecido, provavelmente tem uma certidão de óbito por aí. Então eu gostaria de saber se tem como você me passar essa informação. E aí ele me perguntou o nome dele. Eu falei, ó, eu sei o nome completo, mas não sei data de nascimento, não sei nada. Então eu falei o nome do meu avô e ele achou os registros lá. Ele falou, olha, ele faleceu sim, ele faleceu em maio de 2005. E o mais engraçado é que ninguém da minha família sabia a data de morte dele. E aí eu anotei a informação que ele me deu, ele até me perguntou se eu queria a certidão dele, né. Eu não pedi a certidão naquele momento, mas a informação que eu queria ele me passou. E eu coloquei na minha árvore genealógica, eu coloquei lá o registro dele. E eu fiquei muito feliz, porque através dessa experiência, eu pude dar o nome dele pro meu filho, realizar ordenanças pra ele. É uma coisa muito incrível, sabe? Porque o senhor, ele quer que o trabalho de história da família seja feito. Ele quer que a gente se engaje nessa causa. Inclusive a minha benção patriarcal, que foi o assunto do outro vídeo, ela fala sobre isso. Ela fala que eu vou ter que ajudar os meus a ser passados nisso. Eu acredito que realmente foi o sussurro do espírito que me inspirou a ligar, né, me deu a dica pra ligar nesse cartório e descobrir a data de nascimento e falecimento do meu avô. E tudo deu certo e as ordenanças foram feitas. Eu aconselho todas as pessoas a fazer genealogia, independente de ser membro da igreja ou não, independente de acreditar no que a gente segue ou não, porque é muito legal a gente saber nossas origens, é muito legal. Inclusive, há um tempo atrás, eu não sei precisar em que ano foi, surgiu aí que pessoas que têm antepassados europeus poderiam pegar dupla cidadania. Quem sabe você fazendo a sua genealogia, você descobre seus antepassados, quem sabe você tem no seu parentesco alguém, assim, de origem europeia e você consegue uma dupla cidadania. Já pensou que legal você poder viajar livremente pra Europa? Eu sei que não é tão difícil ir pra Europa sem ter uma cidadania, mas você pode ir embora, fazer, sei lá, trabalhar lá, morar, conseguir um emprego. Muitos benefícios com a pessoa com a dupla cidadania pode ter, pode ser uma grande oportunidade. Então é um trabalho que além de você descobrir suas origens, você pode também conseguir uma dupla cidadania. Às vezes você começa uma pesquisa ali por brincadeira e quando você vai ver, você já tem toda a sua história ali diante de uma tela do computador. Eu vou deixar no box de informação o link do endereço do site do... Family Search. Dele mesmo. Dele mesmo que eu não sei falar. Family... Family Search. Family... Family o quê? Search. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem quem não é membro da igreja, ou até mesmo você que é membro, mas é recém-converso, você pode ir lá fazer seu cadastro e começar a sua genealogia. É muito, muito legal. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a Larissa. Muito obrigada pela dica de tema. É um tema que eu gosto muito de falar. E se você tem algumas dúvidas a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. eu espero que vocês tenham gostado. Um grande super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!